Aí família, nunca deixe ninguém falar pra vocês que vocês não são capazes de fazer alguma coisa, tá? É... Na nossa vida, o que mais vai aparecer são pessoas querendo colocar a gente pra baixo. Pessoas querendo fazer com que a gente desista dos nossos sonhos. É... querer dizer que os nossos sonhos não são dignos de luta. Mas eu digo pra vocês que vocês tem que ir a gente. Na verdade eu preciso colocar isso na minha cabeça também. Tem que correr atrás do que a gente acredita. E principalmente, eu já comentei em outros vídeos aqui, se não vai fazer mal pra nenhuma outra pessoa. Então, a gente tem que correr atrás do nosso sonho, atrás dos nossos desejos, das nossas conquistas. Nem sempre dinheiro é tudo. Ser feliz. Quem não sabe, eu sou engenheiro mecânico formado. E em 2015, quando eu tava terminando meu curso, porque eu sofri um acidente voltando da faculdade, né? 2011. Em 2015, quando eu tava terminando meu curso de engenharia, terminou meu contrato, deu meu estágio na empresa que eu trabalhava. E aí, enquanto eu fiquei um período procurando serviço, eu comecei a praticar esportes no Peama. E aí, junto com a corrida de cadeira de rodas, né? O atletismo. Em setembro do mesmo ano, apareceu o rolê de esqui. Comecei a praticar também. Mas fui muito criticado, muito criticado. Críticas de dentro, da minha família, principalmente. Do tipo de, ah, larga essa frescura, essa gracinha de esporte, não sei o que. Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Enfim, cá estou eu. Tenho muito caminho pra trilhar ainda. Aí, há uns dois anos atrás, o Bruninho, pai do meu afilhado, ele foi uma das pessoas que me incentivou a criar o canal no YouTube. Comecei a girar vídeo no canal pra tentar incentivar a galera, trazer vídeo, conteúdo pra quem tem uma lesão recente, pra quem é amigo de cadeirante. Enfim, saber lidar um pouco melhor com a situação, pra ter um amparo um pouco maior do que o que eu tive quando eu sofri minha lesão, porque a gente fica tudo perdido. E hoje mesmo, não tendo recurso financeiro, que muitas pessoas acham que, ah, quem tem um canal no YouTube tem um dinheiro pra caramba, não, isso aí não existe. Pelo menos pra canal pequeno, não. Só que, por outro lado, eu tenho muitas pessoas que falam, eu recebo mensagem de pessoas que falam que, vendo vídeo meu, saíram de uma depressão. Vídeo meu, tá ajudando a pessoa a sair de casa, querer se movimentar, querer retomar sua vida, então, esses são os tipos de coisas que não tem dinheiro que paga, eu acho. Sabe, então, família, acredita no seu sonho, não deixa ninguém te botar pra baixo. A vida, muitas e muitas vezes, vai querer te jogar no chão, vai querer te derrubar, igual eu falei nos stories anteriores. Na maioria das vezes, as pessoas vão querer te derrubar no chão, só que, ó, força, luta, luta, batalha, corre atrás do que você acredita, Deus na frente sempre. E é isso, sem fazer o mal pra ninguém, a vitória é certa, família. E é isso, sem fazer o mal pra ninguém.